Todo dia eu acordo com esse pão dormido, adormecido, sono profundo e eterno. Américo, pelo amor de Deus, tem que dar uma variada nesse café da manhã. Tá variado, Luciana. Ontem foi pão, manteiga e queijo. Hoje é queijo, manteiga e pão. Ai, eu queria um pãozinho diferente, sabe? Um brioche, uma baguete, sete grãos. Ai, que delícia. Luciana, tá muito mudada, tá bom? Pedindo coisa diferente, baguete. Eu cansei de pão burcho, é isso. Eu quero mesmo um queijinho brie, um camembert. Ai, uma coisa diferente, Américo. Uma coisa diferente, pelo amor de Deus. Tá conhecendo outras línguas, é? Não, Américo. Eu continuo dominando só a língua do P, de pobre. É, minha língua materna e principalmente paterna, né? Olha só, deixa eu falar uma coisa. Eu joguei na Mega Sena e se eu ganhar, eu vou comprar uma vaca só pra poder aprender a fazer queijo pra você que nem o Rodrigo Wilberte. Não, não. Sai daí, Américo. Eu, hein? Já vi que nosso relacionamento foi pro brejo junto com a vaca, né? Travou! Travou! A coluna? Não, pai. O meu celular no meio da minha conversa com o Gael. O que Steve Jobs separa ninguém junta. Ai, pai. Olha, crush a gente até atualiza, mas agora o pior é mesmo perder o meu aplicativo de línguas. Tadinha, Américo. A gente podia dar meu fone 16 pra ela, né? Ah, bom. Vou aproveitar que lançaram o 16 e vou tentar comprar com desconto o 5. Pai, esse daqui já é o 5! Já é o 5! Gente, até eu quero comprar umas coisinhas novas pra mim, umas roupinhas. Emagreci muito. Com o fim do nosso casamento, é? Ah, com certeza, Américo. Agora eu tenho mais tempo pra mim, né, amor? Eu vou pra academia, tô mais gostosa, mais linda, poderosa, maravilhosa. Todos esses. Olha só, filha, vão pra escola, porque na volta eu vou passar lá na Cirléia fazer minha unha e vou fazer combinandinho minha unhazinha com meu vestidinho novo que eu ganhei. Tchau. É, acho que eu ganhei dois enfeites na minha testa. Como é bom comprar, gastar, consumir. Ai, que maravilha! Doralice, isso aí tá uma mistura de árvore de Natal com Halloween. Américo, você por acaso paga as minhas contas? Não paga, né? Na verdade, você é mais uma conta que eu tenho que pagar. Falando nisso, Doralice, deixa eu te falar uma coisa aqui. Tu podia me dar um aumento, né, já que você tá abastada. Eu tô abastada, mas eu não tô abestada. Sócio não tem salário. Sócio participa dos lucros da empresa, Américo. Então, cadê meu lucro? Tá abatido do que você gasta aqui nessa casa. Ô, Doralice, você não abate, você soca, você estraçalha. Eu detono, né? Ai, meu Deus, eu detono. Eu comprei tudo isso e muito mais no cartão pra pagar no futuro. É, pra pagar no futuro, é. É, olha, aliás, tem um cartãozinho aqui pra você usar aí na lavanderia, pras coisas que tem que comprar. Ó, cuidado, que um dia a fatura chega. Eu sei, olha só. Eu tô pagando a fatura desse cartão com esse cartão. Desse cartão eu pago com esse cartão. Desse cartão eu pago com esse cartão. Desse cartão eu pago com esse cartão, com esse cartão, com esse cartão, com esse cartão. Assim, indefinidamente, até que a morte nos separa. Só eu, bola de fogo, o calor tá de matar. Bateu na praia da paz e uma morte eu vou lançar. Vai me enterrar na areia? Não, não, vou adorar. Vai me enterrar na areia? Não, não, vou adorar. Tô ficando... Pô, a Ponyanoca bateu o telefone na minha cara. É? Por isso que ficou amassada desse jeito? Descensão, Américo. Que a Ponyanoca quer viajar. Eu falei que eu até levo ela, mas tem que ser um lugar bom pros dois, né? Ah, é, é. Bom pra você e pra ela? Não, pra mim e pro meu bolso, né? Último centavo que eu tinha eu... Eu dei pro senhor na rua que tava gritando ali. O que o moço tava gritando? Ô, pipoca quentinha!